Fala pessoal beleza aqui é o chefe estamos aqui de volta aqui no ar que galera tranquilo pessoal então pessoal hoje a gente vai falar um pouco de chitini bater um papo um pouco de chitini porque tá bem tensa é farmar cimento cara com essa biome aí deu um bug não tá respondendo bastante mega nil no cara não tá ali quando a gente farmar ali bastante ali a gente vai lá conta conseguindo um pouco aí velho é 500 cimento 600 cimentos eu não sei se alguma coisa que a gente realmente tá fazendo ou não mas ele falou assim ah vamos voltar a maneira antiga cara é farmar aí contigo aí o chitin e como é tem tempo cara como tem tempo que a gente não faz isso em muito tempo mesmo então galera que que tá acontecendo aí cara tá rolando um negócio no servidor aqui cara eu achei bem chato isso que tá acontecendo esse vídeo que o seguinte cara é não estamos aqui jogando tranquilamente eu não tô com intenção realmente não tava com intenção realmente de né eu não tô com isso que a gente vai tacar só defender na verdade é que bem que a gente tava batim bem pequena eu e o derson e o fg fg quase não tá entrando assim tá entrando mais como a de mim para resolver as coisas do servidor tá tá aí o que acontece a tpv cara o pessoal da tpv e falar comigo um seguinte para mim tirar o quimera né e o eduardo que é amigo do quimera gente eu morrer o quimera e o eduardo a gente jogou junto no primeiro servidor que eu entrei de arc a galera a gente jogou junto lá você conheceu lá fizemos amizade bacana e tudo é entendeu fizemos amizade bacana e estamos amigos até hoje entendeu o quimera o eduardo não joguei tanto bom quimera eu joguei muito com ele é um cara super gente boa aí jogou bastante aí o que acontece a tpv cara que que a gente tira os dois eles porque eles não gostam deles né e eles não gostam deus e falou que esse escolha nossa e se nós não tirar eles vai arredar a gente velho foi sim cara que raid e eu não vou tirar ninguém na minha tempo porque você porque pessoas não gostam e você não sabe realmente o a história eu peguei entrei no ts conversei com o killer tá conversei com o killer e aí o killer pegou e falou cara xingou nós e não sei o que e tal e é eu falei assim tá velho beleza tá certo e xingou vocês tranquilo tranquilo beleza mas o cara xingou vocês né como ele tá falando com vocês foram lá olha o que que tava acontecendo olha pra você ver o que que tava acontecendo só a tpv foi lá o quimera tava jogando o eduardo tranquilo aí no servidor separados o killer mesmo falou que ele foi lá e deu um ovo de quetzal pro quimera né para ele fazer um quetzal e tal tranquilo calmo beleza aí depois os cara pegou e foram lá não tem respawn aqui dentro cara ah tem foram lá e raidaram eles beleza o cara ficou puto né velho ué né tá certo todo mundo já vem muita gente aí ser raidado e ser xingando cara beleza isso é normal tranquilo isso aqui é um jogo né eu 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 já xinguei muitas pessoas só que eu me arrependi bastante porque eu não eu não sou muito fã disso e foi um momento muito nervosivo na hora realmente e tem hora que acontece alguns tipos de coisas que a gente fica muito nervoso velho o sobrinho era sobrinho meu é sobrinho meu e não sei o que o cara me humilhou a gente jogar o outro servidor me humilhou e tal e não sei o que ele falou dentro do jogo com meu pai não valia nada e não sei o que e tal isso quando a gente jogou no primeiro servidor né de arco quando o arco saiu isso já tem o que seis meses mais ou menos seis meses então beleza aí o que eu falo assim cara você vai trazer vida pessoal pra dentro do jogo velho pra dentro do jogo né eu vou assim ué não tô entendendo cara não tá batendo porque você quer raio da noz não tá pra mim não tá porque não tem jiu-jitsu porque o cara não sei o que me xingou há seis meses atrás e eu não gosto do cara velho ué cara e eu não vou eu não vou pessoal não vou tirar pessoas da minha tribo porque porque outras pessoas não gostam ou seja ele tá jogando comigo não é conheço entendeu e realmente eu achei bem bem chato isso que aconteceu eu tô farm farmando aqui em cimento eu vou continuar fazendo minhas coisas normal aqui se você quiser raidar pode raidar como ele falou pode ir lá e raidar tranquilamente eu não achei uma desculpa bem bacana eu não importo ser raidado entendeu eu não importo só que pega e fala a verdade velho eu tô querendo raidar o c velho pô beleza velho pode raidar cara não tem problema esse aqui é um jogo pvp pode ir lá e raidar e tal agora vim falar pra mim porque é o cara ah eu não gosto dos fulano você tem que tirar ele daí e aí se eu descer jogar eu falo assim velho você tá ficando louco vai deixar eu jogar não pera aí o negócio não é assim não entendeu uai eu realmente eu não gostei dessa atitude que eles tiveram aí que eu tô querendo ter e tal velho pode raidar tranquilo e eu não eu não vou tirar ninguém da minha tribo por causa de um ou de outro ou de outro de outro tribo de fulano ciclano aí que não gosta da cara do cara porra se eu for ficar fazendo os nossos a pessoa aqui na vila ó vou matar o c porque eu não gosto do c pronto o cara vai vou colocar aí ai eu tenho um eu tenho um primo e você não vai com a cara do meu primo ah velho se você não parar de conversar com seu primo eu vou matar o c uai que isso velho o que que é uai eu não tô entendendo isso aí não ah galera não uai sacanagem cara olha o servidor do fg e eu gosto muito do servidor do fg e eu considero fg pra caramba velho pra caramba amigos cartes fg pra mim é como o fg o Sam o u derson o edson né cara são amigos pra mim que sem palavras eu considero pra caramba considero muito entendeu O Sam me ajuda demais, já me ajudou bastante, com dicas e tudo, o FG também, nossa, cara, e outra, cara, é, velho, eu já fui humilhado tanto nessa vida, tanto, é, hoje, nós éramos uma galera grande aqui e tal, a gente conversava muito, é, eu nunca fui uma pessoa de, com, como fala, com, nossa, agora me fugiu a palavra, como é que, como é que fala, com, com, com vídeo social bem alta, sempre minha vida social foi bem baixa, a gente nunca teve muitas condições assim, tá, consegui aí, comprar um PC hoje pra estar jogando e gravar vídeos pra vocês, porque, era meu sonho tá gravando vídeos, cara, era meu sonho tá jogando e mostrando, minhas ideias, minhas, né, minhas visões sobre o, sobre o gamer e tal, entendeu, conseguiu, formar um pouco, um pouco, um chitinho aqui, cara, olha isso, eu acho que tem alguém formando um chitinho aqui também, galera, ó, eu acho que é por causa do bug, a galera tá formando aqui, cara, é, rapaz, deixa eu botar esse aqui um aqui, botar aqui, botar aqui, botar um milhinho nesse danado aqui, botar aqui, ele vai voltar direto pra casa ali, aí, cara, tanto que eu, que que isso aqui no chão, tá, tanto que eu já fui humilhado, e, e, por tudo, por, 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 não, pra eu não, por, não ter, não ter uma vida social tão alta, né, sempre, desde os 9 anos, ralando aí, trabalhando aí, é, tranquilo, entendeu, é, mas, não, nunca deixei de gostar da vida que eu levei, Nunca deixei de falar, ah velho, eu vou acabar com a vida do cara, porque não gosto do cara O cara me humilhou, velho, e o filho foi desculpar os caras, e pronto, o cara, ué Pronto, eu vou ficar levando rancor pela vida, a vida inteira? Não, velho, as coisas não é assim não, velho E eu não tô levando coisa pessoal pra isso, tá sim, tá sim, tá levando coisa pessoal sim Eu não gosto do cara, você falou pra mim, você não gosta do cara, e vai raidar o cara, e isso é o que então? Fala pra mim, não é pessoal, isso, e vem, pega e conta a história dessa aí Ah, que muito tempo atrás, não sei o que, ele morreu pra mim, que ele é da minha família Que eu sou tio dele, né, que ele é do meu sobrinho, e não sei o que Cara, para de, ué, não é vida, trazendo sua vida pessoal pra dentro de um jogo, velho Ah, para também, né velho, para E outra, né, isso deve ser motivo pra raidar a gente Pra raidar, cara, eu não ligo não, mas conta a verdade, eu vou raidar vocês E pronto, e acabou, entendeu? Tranquilo, eu tinha uma conversa Com o Killer, hoje tava tranquilo, o cara Conversou de boa aí comigo, e Não bota a Torang, mas Minha opinião sobre isso é isso aí Entendeu? Minha opinião sobre isso é isso aí Não, não tem precisão Eu achei uma desculpa meio feia É, eu, agora eu vou continuar fazendo minhas coisas normal, ok E eu não vou tirar ninguém, por causa de ninguém Por causa de ninguém Não vou O cara quiser raidar, pegue raid, tranquilamente Entendeu? Eu Pego E saio Do Servidor do FG Talvez Não sei Saio, mas é É um servidor que eu gostava Gosto muito de jogar Porque eu gosto muito do FG, cara Nossa Gosto pra caramba do FG mesmo Considero o FG Muito Muito mesmo O FG me ajudou Nesses dias atrás Nossa, que não tem Não tem nada Que eu faça Que paga o que ele fez Pra mim Entendeu? O Sam também Me ajuda pra caramba Aí É Todo mundo Diga os conselhos Nossa, cara É Entendeu? Muito da hora mesmo E eu não Igual isso aí, galera Tô falando pra vocês Aqui Falando minha opinião Né Eu posso Até estar errado E tal Mas eu não vou tirar ninguém Por causa de um ou outro Que não gosto Ah, cara Se for FG toda vez Que você for entrar Num servidor Ah, cara Comecei com o cara Ali Não gosto do carro Vamos raidar Vamos Ir lá e não sei o que Não, beleza Tranquilo Pode vir Tranquilo Beleza Então galera Esse vídeo Hoje vai ser mais rápido Tá Só pra poder falar A gente falar Sobre esse assunto Que aconteceu Que eu Que eu falei Lá na live Do Sam Na Hitbox Quem não tá acompanhando Acompanha lá As lives Do Sam Tá basicamente Diárias Tá, galera É Pode ficar de olho Lá no canal Do Sam Se inscreva Na Hitbox Lá No link Começa a live Manda mensagem Lá Vão galera Vão gostar Vão gostar Tá lá E as lives Estão super Da hora Lá Aí Tem mais Aqui Aí Era só mais isso Como eu falei Na live Do Sam Eu resolvi Pegar e fazer Esse vídeo A gente falando Deu falando Sobre isso Só pra vocês Também ficar Sabendo O que que tá Acontecendo E tal Eu falei Pra eles Que eu ia fazer Um vídeo Falando sobre Minha opinião Sobre isso Aí Eu fico Um pouco Chateado Mas Mas sim Cara O jogo É assim E lidar Com pessoas Infelizmente São assim Entendeu E eu não vou Ficar com raiva De ninguém Por causa disso Só no Tem uma opinião Que eu não gostei Esperando Aí Vamos ver O que que vai dar O que que vai acontecer Se não Vamos lá Então é isso aí A gente vai ficando Por aqui Muito obrigado Pelo apoio Carinho E atenção De todos vocês Como sempre Tá galera Como sempre Vocês apoiam Os vídeos Diariamente Queria pedir Pra vocês Desmeter Likes Tá galera Pra Tá ajudando A gente A divulgar O canal Mais ainda Muito obrigado Vocês Eu sei que eu posso Contar com vocês Sempre Vocês são Uma família Da hora Muito obrigado Isso aí galera Falou E Até a próxima Tchau 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 Tchau